Salve, salve jogadores e jogadoras de Monoblue Goblins de todo o Brasil! Aqui é o Guedes e tô trazendo pra vocês mais um vídeo do MTG Tropical, seu canal brasileiro de Commander Budget. E no vídeo de hoje, graças a um desafio de um de nossos maravilhosos inscritos, a gente teve, assim, o insight, a ideia de tentar criar um deck Monoblue que não seja Monoblue Control, porque ninguém aguenta mais o deck de Tauran, de Azamis e Jing e Táxias da vida. Então, galera, como eu acabei de falar, a ideia desse vídeo, ou devo dizer, o desafio, veio graças a um de nossos inscritos, que é o Judá, que desafiou a gente a fazer um Monoblue Agro no Commander pra ver se rola. E, assim, eu posso adiantar dizendo que não só rola, como fica forte e ainda faz o que o Monoblue sempre faz, compra muita carta. E, antes de mais nada, a gente teve algumas alteraçõezinhas no nosso ecossistema do Padrim, e a gente agradece demais a todo mundo que apoia por lá. Primeiro, o nosso tier de entrada, a gente continua com a maravilhosa Emily Osh, muito, muito obrigado. No nosso tier de 15, além dos nossos residentes, que são o Baradão e o Marcos Vinícius, agora temos também o Tucunaré na areia, que tem esse nome maravilhoso, só pra enganar gringo. Então, seja muito bem-vindo, Tucunaré. A gente agradece demais essa força. E, no nosso maiorzíssimo tier, nós continuamos com o Dranzer e o Tucas, que já estão com a gente há bastante tempo, inclusive já apareceram em gameplay lá na nossa roxinha. E, agora, temos a adição do Adnan. Então, seja muito, muito bem-vindo, Adnan. A gente espera que você e o Tucunaré continuem gostando do nosso conteúdo, e a gente só tem a agradecer a todos vocês, né, na verdade. E, só pra fechar, um segundinho muito rápido. Se vocês estiverem precisando ou querendo mousepad, um playmatch ou qualquer coisa entre esses dois, lá no site da antiga Kinomets, que agora é a Dragon Skin, usando o código MTGTropical10, que agora a gente já acertou, voltou a funcionar. Você consegue 10% de desconto em todas as suas compras, faz o playmatch na arte que você quiser, ajuda seu próprio bolso e ajuda a gente daqui do canal indiretamente também. Então, quem puder fazer isso seria ótimo. E, sem mais delongas, nossos comandantes de hoje, porque são uma dupla, são Ciane, o Olho da Tempestade, e Eligef, Álgore da Encruzilhada. Por 4 de custo, Ciane é uma criatura do tipo Gênio Monge, 3 barra 2 com voar. E toda vez que ele ataca, a gente usa evidência X, sendo X o número de criaturas atacantes com voar. E, encaixando superzíssimo bem com isso, Eligef, por 6 de mana, é uma criatura lendária do tipo Esfinge, também com voar, o que é muito relevante. Mas a parte mais importante e mais simples também, é que ele faz com que, se a gente fosse usar evidência, ao invés disso, a gente compre esse número de cartas. Então, se a gente for usar uma evidência 1, a gente compra uma carta, se a gente for usar uma evidência 2, a gente compra duas e por aí vai. Então, assim, só esses dois, vocês já percebem que tem uma interação que é mais ou menos o que o nosso deck vai fazer o tempo inteiro. E, como sempre, nossos decks giram em torno de 5 estratégias. Preparando a Onda, Ameaças no Céu, Bola de Cristal, Ainda Pior, e Azul Sendo Azul. Vamos lá? Pra começar, Preparando a Onda, tá aí pra mostrar algumas de nossas ferramentas que a gente pode usar pra tentar aumentar um pouquinho as nossas ameaças que já tem alguma evasão, porque praticamente todas as criaturas desse deck têm voar. Então, tem algumas cartas que interagem super bem com essa mecânica específica. Mas também interagindo bem com o fato de nosso deck ser de uma cor só, Estandarte Heráldico, além de funcionar como uma Pedra de Mana, também faz com que todas as nossas criaturas, já que a gente vai escolher a Azul, tenham mais 1 mais 0 enquanto esse artefato estiver em campo. Ventos Favoráveis é um encantamento de 2 de custo, que faz com que todas as nossas criaturas com voar tenham também, enquanto esse encantamento estiver em campo, mais 1 mais 1. E Sprite Noble é uma carta, assim, bem diferente, ela parece um pouco com Ventos Favoráveis, e por 3 mana, ela é uma criatura 2 barra 2 com voar, que enquanto ela estiver em campo, todas as nossas criaturas com voar vão ter mais 0 mais 1. E a qualquer momento, a gente pode virar essa criatura pra dar as nossas outras criaturas com voar, além desse mais 0 mais 1, um mais 1 mais 0, sendo uma versão instantânea da habilidade dos Ventos Favoráveis. E 4 cartas que também entram nessa questão do suporte, da gente preparar o campo pra nossas ameaças, temos o Guardião da Ilha de Evos, que é uma criatura, que também tem voar, obviamente, e faz com que todas as nossas mágicas de criatura com voar, ou seja, nosso deck inteiro, custe 1 mana a menos pra ser conjurada. E agora, só porque eu falei que nosso deck inteiro tem voar, eu vou apresentar a primeira carta que não tem voar, mas vocês vão entender por que elas estão aqui. E a primeira é Donal, o Ar Alto das Asas. Essa é uma carta relativamente recente, mas ela tem uma habilidade muito forte, inclusive, a gente já chegou a buildar ela como comandante, ficou um deck legal, mas terminou não saindo no canal, e terminou ficando naquele limbo, que eu falo sempre que já deve ter uns 20 e tantos ou mais decks, mas assim, vida que segue, né? Donal, por 4 de mana, é uma criatura do tipo humano-mago, que não tem voar, mas ele faz com que toda vez que a gente conjure uma mágica de criatura que tenha voar, que não seja lendária, a gente vai poder copiar essa mágica, com exceção de a cópia ser um espírito, um barra 1, além de todos os seus outros tipos e habilidades. Então, se a gente fizer, por exemplo, Donal antes do guardião da Ilha de Evos, a gente vai ter 2 guardiões da Ilha de Evos. Todas as nossas outras criaturas vão custar 2 a menos. Então, assim, isso é um exemplo. Só o fato da gente duplicar todas as nossas ameaças já faz essa carta valer super a pena pra gente. E isso fora os ATBs muito fortes que a gente tem, que eu vou apresentar mais daqui a pouquinho. E duas cartas que eu acho que são importantíssimas pra gente preparar o espaço pro nosso deck começar a rolar são o Livro de Mágicas e o Terreno, que é a Torre do Relicário. porque acredita em mim quando eu falo que esse é o deck até hoje do canal que compra mais cartas. Ela foi uma build originalmente do Mark e, assim, não tiveram jogos que o deck dele não ficou na metade do tamanho do nosso de tanto draw que ele conseguia dar direto. E já que eu falei tanto que a gente tem muitas criaturas com voar, Ameaças no Céu, tá aí pra mostrar exatamente isso. A começar pelas nossas criaturinhas de custo baixo que estão no deck basicamente por terem voar, mas algumas têm umas habilidadezinhas um pouco relevantes. O Ladrão Eólico Tretão tem voar, assim como todos os outros nessa sessão, então eu não vou ficar repetindo isso. Mas mais importante que isso, ele custa 1 de mana, é um 1 bar 1, e toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, aquele jogador vai milar uma carta. Então é excelente pra quebrar alguns tutores que botam pro topo. Além disso, a gente pode sacrificar essa criatura pra comprar uma carta. Só que a gente só pode ativar essa habilidade se um oponente tiver 8 ou mais cartas no próprio cemitério. Então assim, se alguém for remover ele por algum motivo, a gente pode sacrificar ele pra comprar uma cartinha. O Domador de Tempestade Sireno é uma criatura de 1 de custo, do tipo Sirena, Pirata, Mago. Então são vários tipos. Mas é um 1 bar 1, que por uma mana azul e seu sacrifício, anula uma mágica ou habilidade alvo que tenha como alvo uma criatura que a gente controla. Então, além dela ser um atacante excelente pra gente, ela também tem esse efeitinho de proteção que de forma alguma é de se jogar fora. E o Marinheiro Espectral, além do óbvio voar, tem também Lampejo e a habilidade ativada de pôr 4 mana nos fazer comprar uma carta. Em 2 mana, a gente tem o Vandalofada, que assim como a criatura anterior, também tem Lampejo. E toda vez que a gente comprar a segunda carta em cada turno, no nosso e no dos nossos oponentes também, ela vai crescer em um marcador mais um mais um, podendo se tornar uma ameaça totalmente irrelevante. A Sylph de Véu da Noite, toda vez que ataca, não precisa nem passar o dano, a gente vai usar um Vigiar 1, que vai nos fazer olhar a carta do topo e a gente vai poder escolher se ela vai pro nosso cemitério ou se continua lá. E o Ezior, além de ser uma criatura com voar de 2 mana, também serve pra proteger os nossos comandantes, porque enquanto ele estiver em campo, ele faz com que todas as mágicas de nossos oponentes, que tenham como alvo um ou mais de nossos comandantes, custem 3 a mais pra serem conjuradas. Então é mais ou menos uma salvaguarda 3, o que protege muito, muito, muito os comandantes e muitas vezes o Ezior consegue dar aquele turninho a mais que às vezes falta pra gente ganhar o jogo. E fechando essa seção, temos também o Malcom, que já apareceu aqui no canal como comandante, mas agora tá só pelo valor que ele tem por si só. Ele faz com que toda vez que um ou mais piratas que a gente controla causem dano a nossos oponentes, a gente vai criar uma ficha de tesouro. Então ele tem uma questãozinha assim que é um pouco anti-intuitiva talvez, porque se a gente tiver dois piratas, que assim, só os que eu apresentei até agora, a gente sabe que tem o Malcom e a Domadora de Tempestades, e os dois baterem no mesmo oponente, a gente vai criar um tesouro só. Mas se os dois baterem em oponentes diferentes, a gente vai criar dois tesouros, então é bom se atentar um pouquinho a isso. Em três de mana também, a gente tem o Dragonete Leal, que tem a habilidade de Tenente, que faz com que no início de nosso combate, se a gente controlar nosso comandante, ou seja, a gente só precisa de um dos dois, a gente vai simplesmente comprar uma carta, o que é bom por si só. E o Onirófago, é uma carta de quatro de mana, que é muito baratinha assim, em BRLs falando, e pra gente funciona como um perfeito finisher. Porque além de ter a habilidade de voar, toda vez que a gente compra uma carta, ele ganha um marcador mais um, mais um. E como eu falei antes, esse deck consegue comprar muitas cartas de uma vez só, no próprio ataque. Então assim, a gente vai descer ele, a gente vai atacar, vai comprar muitas cartas, ele vai crescer muito. E quando ele for atacar, se nossos dois comandantes estiverem juntos, a gente vai comprar muito mais cartas. Então ele, antes mesmo do dano, já vai ficar uma ameaça gigantesca. É uma carta que, assim que descer em campo, nossos oponentes tem que começar a arrancar todos os cabelos da cabeça, pra conseguir remover ele de qualquer forma. E com nossas ferramentas de controle, que eu vou falar daqui a pouco, isso pode ser um pouco mais difícil do que parece. E como eu falei antes, é muito importante nesse deck, a interação entre nossos dois comandantes em campo. Mas o LGF especificamente, ele não precisa que a evidência, venha do nosso outro comandante. Então, em Bola de Cristal, eu vou apresentar pra vocês nossas outras ferramentas pra trazer a evidência pro jogo. Pra começar, nós temos algumas criaturas que fazem isso. O assistente de artesão, toda vez que a gente conjurar uma mágica histórica, vai nos dar a evidência 1. E lembrando que mágicas históricas vão ser artefatos, sagas e qualquer carta lendária. Que no nosso caso, vão basicamente ser nossas criaturas lendárias. O Corvo de Prata, ao entrar em campo, simplesmente nos dá uma evidência 1. O Vidente Fada, por sua vez, nos dá uma evidência 2. Quem joga no pauper deve saber disso. E por 2 de mana, a Coruja do Agouro, simplesmente nos dá uma evidência 3. Então imagina isso com o nosso comandante. Por 2 de mana, criar uma criatura 1 barra 1 com voar, e ainda nos comprar 3 cartas. O Anelidio Críptico, é uma carta que precisa estar na LGF. Eu entendo a galera do flavor, mas assim, é muito, 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 muito forte. Porque quando ele entrar em campo, a gente vai dar uma evidência 1. Depois disso, a gente vai dar uma evidência 2. E por fim, a gente vai dar uma evidência 3. Então se o Anelidio Críptico estiver por lá, a gente pode substituir esse texto por quando o Anelidio Críptico entra em campo, a gente compra uma carta. Depois disso, a gente compra duas. Depois disso, a gente compra três. Comprando um total de 6 cartas, por 4 de mana, e ainda colocando uma criatura 1 barra 4 em campo. Então eu acho que essa é a criatura que dá o maior valor de entrada pra gente, contando com a habilidade do nosso comandante principal. E assim, falando em evidência, e falando em Monoblue, a gente não pode deixar de pensar nas nossas mágicas instantâneas e feitiços que também conseguem fazer isso. Como o Optar, que vai nos dar uma evidência 1, e depois nos comprar uma carta. O Visões do Soro e o Preordenar, que são meio que opostos, mas fazem basicamente a mesma coisa. O Visões do Soro nos compra uma carta, e depois nos dá evidência 2. E o Preordenar nos dá evidência 2, e depois nos compra uma carta. E por fim, o Mystic Speculation, por 1 de mana também, vai nos dar uma evidência 3, simplesmente. Só que além disso, ele tem um custo de buyback. Ou seja, ela pode ser conjurada por 1 de mana, como só uma evidência 3, ou por 3 de mana, como sendo uma carta que nos dá uma evidência 3, e depois ao invés de ir pro nosso cemitério, ela volta pra nossa mão. Então, todas essas 3 últimas cartas, com a LGF em campo, vão nos comprar 3 cartas, o que é muito bom por 1 só de mana. Com um custo um pouquinho mais alto, nós temos o Deliberar, que também nos dá evidência 2, e depois compra uma carta. Só que dessa vez, é uma mágica instantânea, o que eu diria que faz valer a pena esse custinho adicional de 1 de mana. O Explorar Todas as Possibilidades, tem exatamente o mesmíssimo efeito. Só que ao invés de ser uma instantânea, é também um feitiço, e tem um custo de recapitular, que por 5 de mana, faz com que ela possa ser reconjurada no nosso cemitério uma vezinha a mais. E Epifania de Tamio, é um feitiço, que vai nos dar evidência 4, e depois nos fazer comprar 2 cartas. Que é uma carta que eu acho, que ela nunca apareceu no canal, nem sei se vai voltar a aparecer, mas nesse deck especificamente, ela vale a pena. Porque 4 de mana, com o nosso comandante comprar 6 cartas, eu acho que... é um rate bem aceitável. E assim, algumas outras cartas mais gerais, que também tem esse efeito de evidência, são a Forma Acosa, que é uma aura, de 1 só de custo, que faz com que a criatura encantada, não possa ser bloqueada. E toda vez que essa criatura atacar, a gente vai usar uma evidência 1. Então, ela pra gente serve como uma forma de evasão, serve como uma forma de filtragem de topo, e se nosso comandante estiver em campo, serve como uma forma de compra também. Então, por ser só ela mais que merece o espaço, que ela ocupa aqui nesse deck. A revisão mística é o encantamento, que no início de nossa manutenção, nos dá uma evidência 1. E além disso, ela faz com que toda vez que a gente descarta 1 card, cada oponente triture 2 cards. Então, se a gente comprar muitas cartas, e por algum motivo, a gente não conseguir o spellbook, ou aquele terreno que deixa a nossa mão infinita, pelo descarte de muitas cartas da nossa mão de uma vez só, nossos oponentes vão milar 2 vezes mais. Então, pode ser que em algumas situações, ela sirva como um finisherzinho pra gente. Mas se não servir, o vidência 1, em nossa manutenção, é uma habilidade bastante útil. A bola de cristal, é a carta que inspirou o nome dessa seção. É um artefato de 3 de mana, que por uma mana e sua virada, nos dá uma vidência 2. E assim, eu nem preciso falar, que com o nosso comandante principal em campo, por 1 de mana, uma vez por turno, a gente poder comprar 2 cartas, é forte demais. E por fim, Jace, o Mago dos Espelhos, é um de nossos poucos planeswalkers desse deck, e eu posso dizer com segurança, que todos são Jaces, mas ele conta como 2. Por quê? Ele, por si só, custa 3 de mana, mas a gente pode pagar um custo de reforçar 2, trazendo o custo total, pra 5 manas. E se a gente fizer isso, além do Jace original, como está escrito aí, vai entrar também em campo, uma cópia desse Jace, que não é lendária, então a gente vai poder ficar com os 2 em campo. Só que essa cópia, ao invés do 4 de lealdade, que o Jace original tem, vai ter umzinho só. E esse Jace tem 2 habilidades, a primeira é um mais 1, que faz com que a gente dê uma evidência 2, e a segunda, é um 0, que faz com que a gente compre uma carta, e revele a carta que a gente comprou. E aí, a gente vai remover do Jace, que usou a habilidade, marcadores de lealdade, igual ao custo dessa mágica. Então, ela foi meio que pensada da seguinte forma, a gente vai conjurar ele por 5 mana, criando 2 Jaces, e a gente vai usar a cópia, pra olhar as 2 do topo. E a gente vai escolher, por exemplo, um terreno, deixar no topo, e usar o Jace original, com o 0, pra não tomar nenhum de dano, e nos comprar um terreninho. Mas assim, eu diria que isso é muito sem gosto, pro que a gente quer fazer. Eu prefiro, por 5 de mana, colocar 2 Planes Ocres em campo, e uma vez por turno, usar eles dois, pra comprar 4 cartas de uma vez só, pra nossa mão. Enquanto a gente ainda vai ter um exército de criaturas, pra proteger eles, e pra atacar nossos oponentes ao mesmo tempo. E ainda pior, eu vou mostrar as formas que esse deck tem, de basicamente encerrar o jogo. São algumas cartas, são algumas cartas bem poderosas, que a gente tem, não são muitas, mas como esse deck compra tantas cartas, eu acho que eu nunca vi um jogo dele, que algumas delas, não tenham passado em algum momento, pela mão do controlador do deck. Pra começar, a classe Mago, vocês já devem conhecer, aparece bastante aqui no canal, ela por si só, deixa a nossa mão ilimitada, o que é muito, muito bom. Por 3 de mana, ela chega no nível 2, e quando isso acontecer, nós vamos comprar 2 cartas. E por 5 de mana, ela chega no nível 3, e ela ganha uma habilidade estática, que faz com que toda vez que a gente compra um card, a gente possa colocar um marcador mais um mais um, em qualquer uma de nossas criaturas, fazendo com que qualquer criatura nossa, que a gente queira, se torne basicamente um neurófago, que eu apresentei lá no início. Uma grandissíssima ameaça, pra todos os nossos oponentes. E se alguém, por algum milagre, conseguir remover essa criatura, não tem problema, porque a gente pode botar esses contadores em outra depois. A gente vai estar sempre comprando muitas cartas nesse deck. A Corrosão Psíquica, vocês também já devem conhecer, toda vez que a gente compra uma carta, cada oponente vai milar 2. Então vocês podem imaginar, que não é raro que esse deck ganhe de mil, porque comprar 10 cartas de uma vez é bom, mas comprar 10 cartas de uma vez, e milharem 20 cartas todos os nossos oponentes, é melhor ainda. E gente, da verdade, a gente tem mais algumas criaturas sem voar, mas todas elas são bastante integrais pro nosso plano de jogo. Justamente porque elas atuam, de alguma forma, como um suporte pra fazer o que a gente precisa, que é ganhar de alguma forma. E agora apresentando nossas últimas criaturas sem voar, porque eu fiz questão que todas aparecessem nesse vídeo, nós temos o Réptil da Psicose, que é um artefato horror, não é um réptil, que tem o poder e resistência igual ao número de cards em nossa mão. Mas eu penso nele mais como um artefato estático, porque geralmente eu não gosto muito de atacar com ele. justamente porque a habilidade estática dele faz com que toda vez que a gente compra uma carta, cada oponente perca um ponto de vida. Então vocês podem imaginar essa perda de vida somada a todos os nossos atacantes voadores. O Taurante, Invocador Celeste, também não tem voar, mas ele faz criaturas com voar. Então eu acho que ele conta como um suporte voador, sim. Porque toda vez que a gente conjurar uma mágica de instantânea, ou de feitiço, a gente vai criar uma ficha de criatura do tipo Dragonete Azul, com voar, dando um valorzinho a mais, que na verdade é um valorzão para todos os nossos feitiços e instantâneas. O flagelo das frotas, guardadas as devidas proporções, eu vou fazer uma comparação muito feiosa aqui, nós podemos pensar nele como se fosse um Cyclonic Rift da Budget. Justamente porque quando ele entrar em campo, nós vamos devolver para a mão de nossos oponentes todas as criaturas que eles controlam que tiverem resistência igual a X ou menos, sendo X o número de ilhas que a gente controla. Geralmente, a gente vai controlar muitas ilhas, justamente porque nosso deck é Monoblue, e basicamente ele só tem ilhas, então eu encaro ele meio que como um finisher, que ele vai entrar em campo. Todos os criaturas de nossos oponentes vão voltar para a mão deles, deixando o campo livre e aberto ao ataque de nossos voadores, garantindo, quem sabe, um encerramento rápido para o jogo. Pensando também em formas alternativas de ganhar, porque eu acho elas muito divertidas, temos a Trisca Decáfila, que também não dá limite máximo para a nossa mão, e faz com que no início de nossa manutenção, se a gente tiver exatamente 13 cartas na nossa mão, a gente ganhe o jogo. E por 3 manos de qualquer cor e uma azul, ela nos faz comprar uma carta. E eu não sei se vocês perceberam, mas até aqui, todo o deck foi extremamente barato, e ele é um deck muito, muito baratinho. Eu acho que se a gente tirar as 3 próximas cartas que vão aparecer agora, o deck ficaria facilmente menos de 100 reais, até talvez contando os comandantes, porque eles são baratos também. Mas com tantas compras como esse deck consegue fazer, essas 3 cartas são excelentes para a gente, já foi mais de um jogo que foi encerrado por elas. E vocês já devem imaginar quais são. Para começar, nós temos o maravilhoso Oráculo de Taça, que quando entra no campo de batalha, a gente vai olhar o top X cartas no nosso Grimório, sendo X nossa devoção ao azul, que a gente pode contar como um número de vezes que esses símbolos azuis aparecem no custo de conjuração das nossas permanentes em campo. E depois de olhar essas X cartas do topo, a gente vai escolher uma e deixá-la no topo, e as outras vão para o fundo. Isso não é uma evidência, tá gente? Mas o mais importante é que se X for igual ou maior do que o número de cartas no nosso Grimório, a gente simplesmente ganha o jogo. E o mais interessante é que uma vez que essa criatura entra em campo, a habilidade dela já entrou na pilha, então não adianta tentar remover ela, porque mesmo se alguém remover, a habilidade ainda vai resolver, e se por algum acaso alguém responder com o Cyclonic Rift, que devolva todos os nossos permanentes para a mão, o X ainda vai contar como zero. Então se a gente não tiver mais nenhuma carta no nosso Grimório, a gente ainda vai ganhar com essa habilidade. E aí com isso, acho que vocês conseguem entender um pouco esse precinho elevado que essa carta tem. E versões mais tradicionais desse efeito, nós temos o clássicosíssimo Maníaco do Laboratório, que tem um efeito simples, que faz com que se a gente for comprar uma carta enquanto o nosso Grimório estiver vazio, ao invés de perder o jogo, a gente ganha. E o nosso último Jace, o Manipulador de Mistérios, que tem essa mesma habilidade estática, se a gente for comprar uma carta com o nosso Grimório vazio, ao invés de perder, a gente ganha o jogo. Em seu mais um, o jogador-alvo, mil a dois, e depois a gente compra uma carta. Então se a gente colocar esse mil em nosso próprio deck, ele consegue limpar três cartas de lá. E em seu menos oito, sua ultimate, ele faz com que a gente compre sete cartas. E em seguida, se não tiver nenhum card no nosso Grimório, a gente ganha o jogo. Então com essa habilidade, se a gente tiver exatamente sete cartas no nosso Grimório, a gente não precisa nem tentar comprar mais uma, a gente só ganha de uma vez. Então assim, todas essas condições de vitória alternativas, eu acho muito divertidas, e nesse deck especificamente, elas funcionam muito bem. Porque a Trisca Decáfila, por exemplo, precisa que a gente tenha muitas cartas na mão. E esse deck tem muitas cartas na mão. E todas as outras três precisam que a gente esvazie muito o nosso Grimório. E a gente faz isso da melhor forma, comprando o nosso Grimório inteiro. E já foram vários jogos que elas alternadamente já ganharam simplesmente por existirem no nosso deck. E pra fechar, azul sendo azul, tá aí pra mostrar o que o azul não pode deixar de fazer, que é controlar o campo. E assim, eu sei que eu prometi pro Judá que esse era um deck azul agro, e é um deck azul agro, mas a gente precisa de algumas ferramentas pra proteger os nossos comandantes, justamente porque eles têm o custo de conjuração alto. Então nós temos a Contra Mágica, que anula a Mágica Alvo, todo mundo sabe. O Dissolver, que também anula a Mágica Alvo, só que dessa vez nos dá uma evidência 1, o que é extremamente relevante. O Já Sabia também anula a Mágica Alvo, mas pode ser profetizado, custando ao invés de 3, apenas 2. O Ardildo Familiar, se eu não me engano, já apareceu aqui no canal, uma vez só no deck da Yuriko, pra quem assistiu. Ele também vai anular a Mágica Alvo, só que dessa vez ele tem o custo adicional de voltar uma criatura que a gente controla pra nossa mão, o que é muito bom nesse deck. Porque a gente pode voltar nossas criaturas que dão vidência, por exemplo, pra nossa mão, e a gente pode voltar também alguma outra criatura que tenha um ETB muito relevante pra gente, como o Oráculo de Taça. E a negação altiva é a nossa Carta de Flavor, que tá aqui no deck, porque é um deck de voadores, então ela vai aparecer. Ela anula a Mágica Alvo, a não ser que seu controlador pague 1, que é um efeito que vocês sabem que eu gosto bastante. Mas se a gente controla uma criatura com voar, o que eu posso garantir pra vocês que a gente sempre vai controlar, ao invés disso, o controlador vai ter que pagar 4 mana, o que é bem mais difícil. Além disso, como ferramentas um pouco mais situacionais, a gente tem o Deli, que anula a Mágica, mas só anula Mágicas Instantâneas, o Negar, que anula qualquer Mágica, desde que ela não seja de criatura, e como as poucas ferramentas de remoção que cabem tanto no azul quanto na nossa budget, nós temos o Pongu de Zah, que destrói qualquer criatura alvo. Ela não pode ser regenerada, e dá uma ficha verde de Macaco 3 barra 3 pro seu controlador, e o Reesculpir, que tem sido uma carta que eu tenho gostado cada vez mais. Ao invés de destruir, ele vai exilar a criatura alvo, e criar pro seu controlador uma ficha de Elemental 4 barra 4. Olhando assim, ainda mais porque ela custa um a mais do que o Pongu de Zah, parece que ela é pior do que ele. Mas eu diria, na verdade, que ela é bem melhor, porque uma criatura Elemental 4 barra 4, eu acho que não faz muita diferença entre ser um Macaco Verde 3 barra 3. Só que o fato dela exilar, ao invés de destruir, aí sim, isso faz toda a diferença. E já foram vários jogos e várias situações que esse fato, essa palavrinha a mais, foi a diferença entre uma vitória e uma derrota pra gente. E aí foi isso, galera. Aciane e LJF ficam por aqui. Esse foi nosso desafio de construir um deck Monoblue Agro, e a gente promete e faz. Saiu. Se você estiver vendo aí, Judá, esse aí foi pra você. E eu realmente fiquei surpreso com o quão bem esse deck funciona, porque olhando assim por alto, a LJF é um comandante que custa 6, e geralmente comandantes com esse custo tem um efeito melhor assim que entram em campo, e ela por si só não tem, mas em geral eu diria que não vale a pena a gente descer LJF na 6. É bom a gente descer ela quando a gente já tem um campo bem desenvolvido ou pelo menos alguma forma de protegê-la, porque descer ela 6, beleza, descer ela 8, aí complica um cadinho. Mas mesmo assim, ele consegue causar muito, muito dano, tanto com as ferramentas de voar, quanto com nossas outras ferramentas de controle de campo, controle de grimora e tudo isso que eu apresentei até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, comentar o que vocês acharam, se faltou alguma carta, se eu botei alguma carta que vocês acham que não é tão legal. Se vocês estiverem precisando ou querendo um playmatch, não se esqueçam de olhar lá na Dragon Skin usando o código MTGTROFICAL10. Eu quero deixar de novo o nosso agradecimento a todos os nossos padrinhos que vão estar escritos aqui na tela. Se você quer aparecer por aqui, é a forma mais direta de você apoiar a gente, a gente nunca tirou um centavo ainda do YouTube, então todo o nosso apoio basicamente vem dessa galera. Então, ó, muito obrigado a todos vocês. E pra quem quer aparecer por aqui, dá uma olhada lá no nosso padrinho. A gente criou todos os cheers com muito carinho e é por lá que você consegue um papo mais direto com a gente. A gente tem um chat oculto lá no nosso Discord, mas assim, tem também o chat geral pra quem quiser aparecer lá. E até pra jogar com a gente nas lives, a gente tá dando preferência pra aparecer primeiro a galera do padrinho. E sem mais delongas, é isso, galera. Até semana que vem. Valeu!